e agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia a gente morre todos os dias quando tenta esconder quem é por medo de não ser aceito a gente morre um pouquinho quando deixamos os outros decidirem por nós a gente morre tentando agradar e não agrada ninguém a gente morre se esforçando para se encaixar onde o nosso coração não tem espaço para pulsar tranquilamente morremos um pouco a cada dia quando passamos a vida fazendo o que não gostamos a gente morre de saudade mas não diz o que sente a gente morre de orgulho mas não dá o braço a torcer a gente morre quando não diz o que quer e a causa sempre é porque nos engasgamos com as palavras que ficam entaladas entre a boca e o coração a gente morre de medo porque tem medo de arriscar a gente morre com pressa porque acha que está atrasado demais a gente morre sem amor porque tem medo de amar a gente morre todos os dias porque tem receio de viver e talvez por isso a morte de alguém nos abale tanto a gente sabe que tinha muita vida ali a gente morre um pouquinho todos os dias porque talvez precisamos nos despedir um pouquinho em todos eles não com o peso da partida mas com a leveza da presença abraçando quem amamos tentando ser alguém melhor tentando empatia por quem nos rodeia nós precisamos aprender a viver a gente tem que entender que a vida é preciosa demais para deixar ela simplesmente passar a gente precisa viver porque nunca saberemos quando a vida se enfim dará pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você liberdade mensagem do dia mensagem do dia 27 28 28